Para fazer a casinha de botão, a gente vai precisar dessa sapatilha que já vem com as máquinas, o botão, o tecido, esse abridor de casas que também veio com a minha máquina e um lápis para marcar. A minha máquina Singer, ela coloca o botão em quatro passos. Então, você começa pelo passo 1, depois muda para o 2, volta no 3 e finaliza no 4. Essas mudanças são feitas manualmente durante a execução da casinha de botão. A sapatilha para fazer esse caseado de botão é essa aqui. Então, a gente retira a sapatilha comum e coloca essa. Posiciona esse carrinho para trás e vamos fazer a marcação do botão. Para fazer a marcação do botão, você posiciona o botão no tecido e marca a largura dele com o lápis. Depois, você tira o botão e faz uma linha unida. Então, essa linha do meio é o centro da casinha do botão. Agora, eu vou posicionar o tecido na máquina, colocando a agulha nessa primeira marcação. Abaixo a sapatilha e no passo 1 do seletor, eu faço alguns pontos para começar o caseado. Agora, eu levanto a agulha, mudo o seletor para o passo 2 e vou fazer a lateral esquerda da casinha de botão. Chegando no final da marcação, eu levanto a agulha, coloco o seletor no passo 3 e faço mais alguns pontos. Agora, com a agulha levantada, mudo para o passo 4 e finalizo a lateral direita da casinha. Levanto a agulha, levanto a sapatilha e tiro o tecido. Agora, é o momento de abrir essa casa. Então, eu coloco um alfinete no final aqui, para evitar que o abridor de casa deslize e ultrapasse e abra demais. Então, eu coloco a ponta maior, furo o tecido e deslizo com cuidado para ele cortar e abrir essa casa. Então, eu já posso retirar o alfinete e está pronta a casinha de botão. Então, eu coloco um alfinete no final aqui, para evitar que o abridor de casa deslize e 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 abridor de casa deslize. Então, eu coloco um alfinete e abridor de casa deslize 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 e abridor de